Eu estou vendo aqui a imagem da Copa Marista. Que boas recordações ele me traz. Não é? Rapaz, eu estou... Quando eu vejo assim, desde 96, a gente fez cada Copa Marista lá em que vocês estejam presentes. Vamos revivê-las. É, eu estou extremamente emocionado. Uma criação que a gente... Poxa, muito bom, muito bom. A culpa é sua. A culpa é disso tudo. De nada, a culpa é de todos nós. Sua também. De todos os participantes, todos os professores que levaram seus alunos. Sem os professores, entre vocês, a gente não teria a Copa Marista, com certeza. Eu sei que eu tinha alguns quilos a menos quando o professor. Ah, não era assim, não era, não era magrinho. Eu sei que sim. Eu ia fazer até uma competição entre os professores no peso. Você devia ter seus setenta e um pouco filho. Seu setenta e um pouco filho. Seu setenta e um pouco filho. É uma estratégia. E pôr ou desespero. Eu tenho duas opções. Eu prefiro tentar sempre o primeiro. Vamos lá. Vamos começar, gente. Boa sorte pra nós. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à 25ª edição da Copa Marista de Judô. Esse ano, atendendo aos desafios do combate à Covid, realizaremos uma edição virtual, através do consagrado judô funcional. E pra iniciar esse primeiro dia de competições, eu vou convidar aqui o culpado, o responsável pela existência desse evento, que é tão tradicional na Bahia, e que a gente estende hoje aqui a outros estados e até outros países. Teremos hoje participando, além do Brasil, uma equipe de El Salvador, com representantes da Bahia, da Associação Cruz das Almas de Judô, professor Agal, do Colégio Marista e da Esporte For Kids, equipe do Espírito Santo, Associação Akira, equipe de Goiás, Academia Yoshida, do Pará, o Pará Clube, do Paraná, o Dojo Alto Judô, da Paraíba, a Vila Olímpica, Paraíba, Chintai, de Pernambuco, Associação Rai Ressa, de São Paulo, Associação Tigres. Então é com muito orgulho que eu convido o meu amigo, a senhora Luís Juschotti, criador da Copa Marista, para suas considerações para esse início de evento. Minha boa tarde a todos os presentes. Eu estava há pouco instante falando com o meu amigo Bruno, e ao ver essa imagem que constava ali na tela, me trazia, me traz muitas recordações. Recordações de que a gente criou a Copa Marista, e eu estava dizendo, o Bruno atébrou um pouco comigo, porque eu fui o grande responsável pelo sucesso dela, não somente eu, mas os professores, os alunos, todos aqueles que se dedicaram e que se... o que foram a Copa Marista, que participaram da Copa Marista. É um evento tradicional na Bahia, foi um evento que, por instante, era somente a nível estadual, hoje eu vejo que é a nível internacional. Já tem um país participando aí, e vários estados do Brasil. Isso aí a gente nos deixa muito felizes, certo? Com certeza vai ser sucesso total, é a primeira vez que é feito a nível funcional, certo? E eu fico muito feliz com isso, né? Feliz por esse trabalho que está sendo bem desenvolvido, está sendo bem feito, e uma continuidade de um evento que não é somente uma competição, é um evento em que o clima é o verdadeiro de todo o judô, que é a formação do indivíduo, tá bom? Então fica aqui os meus agradecimentos a todos, meus agradecimentos a Bruno, e todos os participantes por reativar e por estar mais uma vez junto a essa Copa Marista. Um abraço para todos. Seixost, muito obrigado. Aproveitar a sua presença aí, primeiro árbitro FIGIAR do Norte e Nordeste, primeiro árbitro FIGI da Bahia também, para você fazer nosso re-inicial aí, convidar todos os participantes aí, árbitros, atletas que já estão presentes, a estarem nessa salvação. Realmente eu sou acostumado a estar de terno e gravata, né? Como árbitro, né? Como árbitro que atende quase 50 anos, né? Então vamos lá, de qualquer maneira vamos lá, né? Isso aí? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Muito obrigado, Cicente Forte. A gente vai dar um breve intervalo agora, e voltamos em alguns instantes, com a primeira disputa da Copa Marista de Judô Funcional. Grande abraço a todos. A gente vai dar um breve intervalo agora, e aí, vamos lá. 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 para a primeira disputa de hoje nas oitavas de final, sub-11 Carlos Campos da Academia Yoshida e Thiago de Oliveira do Dojo, Otto Judô Cc Vinicius Grassi para o reinicial Esquipe Posição Bruno, solta o tempo? Eu solto, sim Ajude Vamos lá, vamos lá, gente Começando aqui Primeira fase, oitava de final Oltigari alternando com Avancio Os atletas estão aí executando suas séries Cc Merino O que você acha aí da criançada embarcando também no judô funcional? A gente fica muito animado porque eles são o futuro do judô eles são a realidade e será o futuro Então ver uma série que exige que eles executem o ultigari completo de direita e de esquerda dominando esses dois lados Faltando um segundo aí Cc Vinicius Batei Batei Enquanto isso os meninos vão descansando para o próximo round para o próximo desafio Aguardando aí a arbitragem lançar as pontuações Lançado o primeiro round azul Tiago Oliveira 72 repetições Carlos Campos 58 preparem em 15 segundos reiniciando Vamos para o segundo round Tiago vai em sexto round encerra a disputa se Carlos ganhar vai para o round desempate Recebem Vinicius Preparar Ative Como eu estava dizendo José Bruno essa sequência exige as duas etapas de um golpe o desequilíbrio com uma ampla movimentação de braços e a entrada com as pernas do golpe chamado ultigari para que talvez alguns pais estejam acompanhando e não saiam dessa técnica tanto que eles aprendam esse ultigari duas vezes de direita e de esquerda então pela regra do jogo funcional quem faz mais vezes o exercício correto e esse exercício que já foi ensinado anteriormente já foi discutido pelos professores já foi tentado pelos atletas ganha um round quem ganhar dois rounds nessa disputa passa para a fase seguinte Muito bom a série Obrigado e para as comentações Jamais liderando esse primeiro round ganhou o primeiro round vamos ver se ele não tem e o meu cansaço é algo que pode afligir pode afetar os nossos atletas os nossos jovens atletas muito bom faltando 5 segundos muito bom muito bom encerramos aí o segundo round aguardando ansiosos pela divulgação da pontuação pela arbitragem quanto isso Tiago e Carlos vão se recuperando se hidratando recebendo as orientações e foi lançada e foi lançada a pontuação vencedor Tiago de Oliveira 71 pontos Carlos Campos 57 pontos parabéns Carlos parabéns Tiago posição para o rei final frente para a câmera CC Vinícius muito bom muito bom parabéns Carlos muito bem pelo empenho CC Renato ali acompanhando Tiago até a próxima fase Tiago vamos dar um pequeno intervalo e voltamos para a segunda disputa e voltamos e voltamos voltamos para a próxima disputa já na fase de quarta de final sub-15 Eric Caldas da Assamaca da Bahia e Davi Tomaz da Associação de Artes Marciais Raião essa atletas de frente para a câmera atenção a orientação de saudação do CC Vinícius Grasse vamos lá começou CC Renato já estamos começando aí com o sub-15 já nas quartas de final aí uma rotina mais rápida aí o Okuri a Xiharai associado ao Polichinelo o que você observa aí o Eric e o Davi estão ocupando um ritmo bem intenso estão praticando os dois exercícios obedecendo as regras o Eric está aparecendo um pouquinho mais rápido do que o Davi mas que essa rapidez acaba se transformando em pontos que não adianta fazer o movimento e fazê-lo errado e o Eric já é faixa amarela o Davi faixa branca mas a gente fica muito contente com a participação deles esse início eu acho que já vai ter o primeiro round né sim vamos ver muito bom encerrando o primeiro round já tanto se recompondo ter um tempo de descanso aí um minuto de descanso enquanto os árbitros lançam as notas e a gente vai ter a pontuação aí do primeiro round e essa série como os pais viram é diferente da primeira né essa daí é o golpe de uma barriga lateral e o colichinero e saiu o resultado seu menino estamos aqui no primeiro round vitória de Eric Caldas 55 repetições válidas contra 44 Davi Tomás muito próximo hein muito próximo preparando aí para o segundo round queria convidar daqui a pouco para falar com a gente aqui vocês sabem o Magalhões do jogo Otto Judô que foi quem idealizou aqui os movimentos ele fez uma um selecionado de 20 rotinas e a gente selecionou aqui o de cada fase e daqui a pouco ele comenta pra gente porque é que ele selecionou esses exercícios você sempre é Vinícius Graz repara tá vendo e vamos para o segundo round Eric representando a Samaka Davi representando Raio Raio Edson vocês sabem não tá por aí vocês sabem o que ele tá preparando os atletas dele que vão participar também na próxima rodada Tercemerino o que é que você fala sobre a associação aí do do Okurya Chiharai com um polichinelo Então 3 1 É Queria destacar parabéns de quem quem fica com a vitória o polichinelo o polichinelo que tem que levantar as mãos acima da cabeça e executar o salto alternando a posição das pernas aberta e fechada E o Davi e a execução e a execução com a perna mas também o Kuzoshi Você sabia isso Vamos ver como é que vai ser esse resultado Parabenizar os dois Eric e Davi apresentaram muito bem tanto a técnica quanto o exercício calistênico Parabéns Vocês estão muito bem Se recuperem Respira fundo Aguardando aí o resultado da arbitragem E saiu o resultado Eric Caldas da Assamata 2 rounds a 1 61 repetições contra 47 e o Davi Parabéns Davi Parabéns pela participação Eric Até a próxima rodada CC Vinicius para o rei final Sim Rei Muito bom Muito bom Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma disputa na Copa Marista de Judô Funcional E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos para a próxima disputa. Quartas de final Sub-15 na Copa Marista de Judô Funcional. Próxima disputa. Itaú Silva da Assamaca e Karan Cardoso do Dojo Alto Judô. Minhos em posição. Preparem-se para o re-iniciar o CC Vinicius Graff. Preparado. Preparado. Admir. Vamos lá, C. Menino. O que a gente espera aí dessa próxima disputa aí? Bom, com o bolo branco, o hélite e paixa azul, categoria pesado, são dois indivíduos já experientes. O hélite e paixa azul, talvez, que está executando agora o copo e a chibaré, que são os passos laterais, e o puliche chinelo. E o Thiago, que já é paixa verde, talvez acumule um pouquinho mais de experiência, talvez acumule um pouquinho mais de coordenação motora. Vamos ver se essa experiência do Thiago se manifesta em resultado, né? Se ele consegue ter a maior quantidade de exercícios. E o hélite está fazendo os exercícios direitinho, está abrindo bem a perna no puliche chinelo, fazendo com a chibaré e a passada lateral. Eu acho que esse primeiro rápido aí, vamos ver, eu estou indeciso. Vamos ver o que vem. Faltando aí três segundos, dois, um. Até. Muito bem, muito bem. Parabéns, Ítalo, parabéns, Cairan. Se recuperem aí, respirem, podem se hidratar. Aguardando aí a pontuação da arbitragem. Eu falei do hélite, desculpa, mas é o Ítalo. É o Ítalo. O Júlio do Branco. E vamos para o resultado. Muito bom, já começou com disputa acirrada. Com certeza, vamos ao terceiro round. Primeiro round, 59 a 59. Empate. Vamos, com certeza, ter o terceiro round. C.C. Vinícius, preparando aí para o reinício. Prepara. Radir. E aí, C.C. Merino. Começou o pique, hein, C.C.? Começaram bem, hein? Eu achei que o Tiago estava no currículo mais acelerado que o Ítalo. Olhando assim, mas aí os árbitros devem, fizeram a avaliação dos movimentos corretos e houve esse empate. Esse empate implica que nós vamos ter esses rounds extra que vão exigir muito dos atletas. Ou seja, precisa de muito preparo físico, boa resistência física para suportar os outros rounds e não deixar o ritmo cair. Porque se eu fizer menos repetição, o placar, a sua valor vai ser melhor. Vai ser menos, serão menos repetições. Faltam 10 segundos aí e vamos ver se vai ficar o resultado. Muito bacana essa disputa. 1, 2, 1, 3. Na disputa aí, o Ítalo e o Cairan. Uma disputa que já começou muito equilibrada, com 59 repetições no primeiro round para os dois. Vamos aguardar o resultado do segundo round para definir qual vai ser a perspectiva do terceiro round. Lembrando que se houver um round para cada um, ainda há o Golden Score, né? Vitória de Cairan Cardoso, 58 repetições versus 43 de Ítalo. Então, dois rounds a um para Cairan. Vamos para o terceiro round. Se Cairan vencer esse, leva a disputa e passa para a próxima fase. Se Ítalo vencer, provoca um Golden Score de 30 segundos, um tempo extra. C.C. Gris, nos grafem. Pro início do terceiro round. Repara. E começou. E aí, C.C., como é que foi o ritmo aí? Cairan acelerou, né? O Cairan é uma acelerada. Ele, como o Ítalo, né? O Ítalo, cai um pouquinho o rendimento. Pode ser que tenha pesado um pouquinho o cansaço. Mas a gente não sabe o que o campeão tem na banjo, né? Quer dizer, os recursos do campeão tem. Então, o Ítalo, vamos ver como é que fica o ritmo dele aí. O Tiago, eu acho que ele começou a acelerar um pouquinho mais alguns movimentos. Eu achei que no colichinelo, apenas que ele não estava print e fechando muito. Ele deve ter corrigido isso para o segundo round. E que fez com que a aprovação dele aumentasse. Então, vamos, vamos, vamos torcer. Porque o pensado acaba sendo um inimigo dos dois trios altos. Fala um 10 segundos. Recebe, Vinícius. E... E, sincero, terceiro round. Vamos ver como é que foi o resultado. Ítalo e Cairan aí na expectativa para ver se vamos ter o Golden Score ou se Cairan confirma a vitória e passa para a fase semifinal. Aguardando aí a pontuação dos árbitros. Vitória de Cairan Cardoso. 62 repetições versus 46 repetições de Ítalo. Parabéns, Ítalo. Muito obrigado pela participação. Cairan, nos vemos na próxima fase. Cecei, Vinícius, graça, para o fim final. Cecei. Vem. Parabéns, Vinícius. Vamos dar mais um breve intervalo e voltamos com mais uma disputa na sequência. Próximo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para mais uma disputa, quartas de final, sub-15, Reinaldo Filho da Samaca e René Pérez de El Salvador. Meninos na posição, aguardando o sensei Vinícius Gatti para o reinicial. E começa o sensei Vinícius, nossa primeira disputa internacional, Reinaldo Filho da Samaca versus René Pérez de El Salvador. O que é que você espera desse encontro aí, sensei? A gente fica muito contente, né? Os recursos tecnológicos, a gente promoveu um encontro de garotos e ninhos de dois países diferentes. É o Engraçamento, é a União do Judô, é essa participação gostosa que a gente tem nessa tarde. Um lá na Períbia Central e outro aqui no centro do Brasil, na Bahia. Ou seja, que bacana ter essa participação dos dois e a gente espera que eles tenham muita satisfação, muita alegria nessa disputa. O El Salvador foi um país que sempre nos apoiou bastante. Faltam cinco segundos só para terminar o rádio. sensei Vinícius. E o primeiro round já foi, sensei Menino. Vamos lá, Eduardo. É o Salvador, é um país que pegou muito forte no jogo funcional, com os veteranos, e agora está tendo a participação dos seus ninhos. Ninhos, ninhos, ninhos. Exatamente, eu tenho que melhorar meu espanhol. O espanhol tem que ser aperfeiçoado, mas está ótimo, sensei Vinícius, está ótimo. A Tova Marista aí traz a primeira possibilidade, realizada pelo canal Golden Score, de o judô funcional ser amplamente difundido e praticado pelos kids, né? Criançado aí no sub-9 ao sub-15. E saiu o resultado aí, Reinaldo Filho, um round a zero, 69 repetições, contra 52 de René. Preparando aí para o segundo round, sensei Vinícius, graças. Viva. Round 1. Começou. Sensei Menino, começou a gente ter uma turma aqui no chat incentivando a criançada, a Thalita, mandando Vãoz Reinaldo, Alcilene Magalhães aqui, Vãoz Lajudocas, né? Paula Rossi, dando o quê? Paula Rossi sempre acompanhando a gente, está com a atleta participando hoje também. Sensei Fossati mandando um abraço aqui, bom demais da conta. Oh, Paula Rossi, que beleza. Jesus Ibele Garcia, lá de El Salvador, também marcando presença, que bacana, hein? Que bacana. Luiz André Guimarães. Ah, Fossati, eu chamo tanto de Fossati que eu não esqueci o nome do nome dele. Que bacana, sensei Paulinha Rosa, cinco presentes, estimulando a gente. Sensei, cinco segundos para terminar o tomate, hein? Atenção, sensei, Vinícius, graças. Partei. Vamos ver agora se por acaso o Reinaldo conseguir, então, fazer a maior quantidade de repetições nesse round. ele fecha com 2x0, ou se o Renê acertou a maior quantidade das repetições, ele pode impactar vencendo o segundo round. Ele ficaria 1x1. Vamos ver o que os árbitros vão falar das notas. E já tá aí o resultado, sensei, vitória de Reinaldo, filho. Dois rounds a 0, 67 repetições contra 59 do Renê. Renê melhorou aí o desempenho dele no segundo round, mas o Reinaldo fechou essa disputa aí com 2x0. Cecei, Vinícius, graças para o rei final. Esse é ele. Rei. Muito bom, meninos, parabéns, Renê, obrigado pela participação. Reinaldo, nos vemos na próxima fase. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma disputa da Copa Marista de Judô Funcional. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma disputa da Copa Marista de Judô Funcional. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma disputa da Copa Marista de Judô Funcional. E vamos para a próxima disputa, nas quartas de final, ainda no sub-15. Carlos Santos, da Samaca, e Gabriel Gameiro, do dojo Otto Judô. Na posição, atletas, para a salvação, no comando do Cecei, Vinícius Grassi. E vamos para a próxima disputa, Caio Santos, Judô Gui Branco, representando a Samaca da Bahia, e Gabriel Gameiro, joguia azul, representando o Otto Judô do Paraná. Cecei Verino! O Caio parece que faz, como o Yashibarai, que é o deslocamento lateral, muito amplo. Ele quase faz a perada das duas peradas do Tatame que ele montou lá na casa. E o Gabriel já faz um deslocamento um pouquinho menor. Isso aí são táticas, são técnicas que o próprio Judô vai desenvolver. Ele se acostuma aí, treinou isso, né? E tenta fazer da melhor forma. Ou seja, eles querem ter os movimentos validados pela arbitragem e tentar amagar a pontuação no round. Está terminando o round, hein? 3, 2, 1... E a torcida está aqui alucinada no chat, Cecei. Olha torcendo para Caio, olha torcendo para Gabriel, é a Samaca, é do Jô Otto Judô. Participação muito boa aqui no chat dos familiares, amigos, colegas, aí torcendo pelos atletas. Vamos esperar aí a pontuação. Bahia e Paraná, né? Bahia e Paraná disputando. E o primeiro round vai para Gabriel Gameiro. 67 repetições contra 63 de Caio dos Santos. Muito equilibrado esse primeiro round. Aguardando aí, últimos segundos para respirar. Aguardando a orientação para o reinício no segundo round, Cecei e Vinícius Grassi. Epa! Aguardando! Estamos retomando aí, Cecei. A torcida está alucinada aqui. Como é que você está acompanhando isso aí? Então, o Gabriel optou por um Curea Chibarai mais curtinho, menos amplo, com menos deslocamento lateral. E dessa forma ele pôr um pouquinho de energia e ele faz um deslocamento menor. Parece que essa prática deu resultado. Ele também é um faixa verde, que obviamente deve demonstrar que ele treina há muito tempo, só para que ele tenha esses movimentos todos bem conterados. Mas o Caio ficou a quatro repetições só de um faixa verde. Ou seja, o Caio é faixa azul, ficou a quatro movimentos só de um faixa verde. Então, vamos ver se por acaso o Caio consegue manter ou até aumentar o ritmo e torcer para que o Gabriel não tenha o ritmo. Vai ter melhor tempo para o round, né? Vai ter? Muito bem, C.C. Merino. Vamos ver como é que foi o resultado do segundo round. Os atletas aí aproveitando para respirar, beber uma água. Porque pode ser que ainda aconteça mais um round, a depender do resultado. Primeiro foi muito equilibrado, 67 a 63. Vamos aguardar a pontuação da arbitragem para definir se Gabriel confirma a vitória ou se Caio provoca o terceiro round. E foi empate, C.C. E 62 para cada um. Teremos o terceiro round. Teremos o terceiro round. Fantástico. O Caio recuperou aí, conseguiu empatar nesse round e provocar a realização do terceiro round. C.C. Vinícius Graffi. Quando estiver pronto aí, pode soltar aí o último e decisivo round aí para os meninos. Se Caio vencer esse round, vai ter o Golden Score. A gente sempre gosta do Golden Score. Prepara. Raimente. Você sempre falou. A gente tinha receio disso de que o ritmo do Gabriel fosse cair um pouquinho. O Gabriel no primeiro round tem 67 reflexões e no segundo 62. Ou seja, será que o cansaço pegou um pouquinho e isso fez o que o ritmo cair? Isso, até dizer que as nossas reflexões equivocadas, a gente não sabe. Mas o próprio Caio acabou mantendo o ritmo. De 63, no primeiro round ele fez 62. Então, me parece que o Caio manteve o ritmo. A liberização foi o Gabriel. Vamos ver como é que fica. Faltam 15 segundos para terminar o round e o ritmo pode cair, hein? Muito bom. A disputa está muito boa. Você está gostoso de ver aqui. Fica muito animado. Com o empenho aí dessa garotada. Mostrando que o judô funcional aí vai durar muito tempo. Fim do terceiro round. Já mostrando aí sintomas do cansaço, do desgaste físico. Mas se empenhando até o final, se dedicando. Isso é que a gente fica feliz em ver, né? Vamos aguardar o resultado do terceiro round. Vitória de Gabriel Galeiro. 61 a 56. Muito bem. Posicione-se para o rei final. E... E... Muito bom, Caio. Parabéns pela participação. Vendeu caro. Gabriel, até a próxima fase. Vamos para o pequeno intervalo. E voltamos com mais uma disputa. 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 A última disputa do sub-15. Da quarta de final. Camila Garcia. Que é o salvador. E a Vim Braga. Xintai do da Paraíba. C'estém. Vinícius Garcia. Para a salvação inicial. Pesquê. Ei. Prepara. Pode ver. E a primeira disputa do feminino hoje. Como é que vai ser isso aí? Então, a gente tem a primeira do feminino. E a segunda internacional, né? A gente tem a Camila Garcia, de El Salvador, representando o seu país. E a Yasmin Braga, que está representando o Brasil. As ruas também, bem, elas são muito disciplinadas. Eu acho que estão, tecnicamente, fazendo um movimento muito coerente, muito cuidadosas na execução. A Camila, faixa amarela, né? A Yasmin, faixa azul. A ruas escuras, se não me engano, já. Vamos ver. Estou gostando de para a gente que tenha um sucesso aí. A gente participa de revoltações, a gente participa das duas. E a Yasmin, c'estém, é filha de Marcos Braga, atleta veterano da Paraíba, que sempre participa dos eventos com a gente aqui. Ele deve estar vibrando aí, babando pela cria. Que beleza. Bateu, parou, parou, Yasmin. Se recompõe, aguarda aí, respira fundo, para a gente aguardar o resultado da arbitragem. Lembrando que os exercícios devem ser feitos de acordo com o vídeo apresentado pela organização. E todos os detalhes são avaliados pela arbitragem. Forma de execução, movimento das pernas e dos braços. Então, guardando o resultado. E temos o resultado. Primeiro round para Camila Garcia. 55 repetições, 44 para Yasmin. Respira fundo, aguarda aí para o segundo round. CC Vinícius Graça. Para. E aí, CC Merino, que a gente espera aí no segundo round aí. Yasmin tem que correr atrás agora do resultado, hein? É, a Yasmin teve 11 repetições a menos. Então, a gente não sabe aí se ela fez alguma coisa errada, mas eu acho que não. Eu acho que ela está... Eu estou vendo. Aqui ela está fazendo a sequência direitinho. Eu acho que a Camila precisaria acelerar um pouquinho mais, porque a Camila está com o ritmo um pouquinho mais intenso. Um pouquinho mais. Ela está fazendo maior frequência os exercícios. E isso acaba rendendo uma pontuação maior. Então, agora, a Yasmin vai ter que apertar para poder vencer esse segundo round e jogar a disputa para o terceiro. Ainda. Ou, quem sabe, para o... É, 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 exatamente para um gol de escola. Então, vamos lá, Yasmin. Vamos lá, Camila. Só com 5 segundos. CC Vinícius Graça. Ok? Ok? Muito bem. Conte-se o segundo round. Vamos aguardar aí o resultado. Para ver se teremos um terceiro round. Ou se Camila confirma a vitória para El Salvador. Guardando aí. Yasmin ali sendo apoiada pelo seu irmão ali, levando a aguinha. E Camila Garcia vence. Dois rounds a zero. 53 repetições versus 45 de Yasmin. Parabéns, meninas. CC Vinícius Graça para o refinal. Parabéns, Yasmin, pela participação. Muito obrigado. Camila, te aguardamos na próxima fase. Vamos ao intervalo e voltamos com mais uma disputa da Copa Marista de Judô Funcional. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Adolfo Quezada, de El Salvador. Atletas em posição. Preparem-se para a saudação. Após a orientação do CC Vinícius Gassi. E como é essa disputa, CC Menino? Sub-13 aí, turminha de 11, 12 anos. Dando início às suas disputas. O que a gente espera aí? A base do judô é importante para essa turminha ou não? Ah, é muito importante. Porque eles sedimentando bem o movimento técnico, esse movimento só tem a ser aperfeiçoado e harmonizado com outras técnicas, com outros golpes. A gente chama do Ren Rato, Ren Kawaza. Ou seja, eles dominarem bem a técnica com essa idade vai facilitar muito esse movimento do judô nas idades de cima. E tem outra coisa que agindo bastante é que eles são bem levinhos e olha a velocidade deles. No começo de baralho de um lado para o outro e no começo de chinelo. Eles são bem ágeis e esse batom de velocidade é bem bacana, só que não pode concorrer. E é a correta execução do movimento, hein? Tá acabando. CC Vinícius! E o primeiro round já foi! Boa execução, Carlos! Boa execução, Adolfo! Representando bem aí os seus clubes e os seus estados. E no caso do Adolfo, o seu país, El Salvador! Participando aqui com a gente. Vamos aguardar aí a pontuação. Arbitragem lançando aí. Primeiro round para Carlos Artigas. 59 repetições versus 46 repetições de Adolfo Quezada. Vamos preparar aí para o segundo round, CC Vinícius. Preparar. Rádio V. Vamos lá, C. Severino. Vamos para o segundo round. Bom, o segundo round começou e no intervalo eu fico um pouquinho preocupado porque o Carlos colocou a mão no ombro, no ombro direito dele, se não me engano, e fez uma carinha assim que estava doendo. Espero que só seja o primeiro round e tenha sido o aquecimento só, hein, Carlinhos. Vai, prima, aí. Vamos superar essa dor. Eu acho que não vai ter queda de rendimento, não. Ele venceu bem a primeira etapa, o primeiro round, né? E a gente espera. Vamos ver se o Adolfo faz algum tipo de estratégia diferente aí para fazer, para levar vitória nesse segundo round. O Adolfo está com os deslocamentos laterais um pouco mais lento que o Thiago, mas vamos torcer aí para que o Adolfo consiga virar e tornar a disputa mais emocionante. CC Vinícius. E encerra-se o segundo round, CC. O ritmo é puxado. Vamos ver como é que está o resultado aí. A arbitragem lançando aí as pontuações para a gente verificar se vai haver o terceiro round ou se Carlos define a disputa nesse round. Vitória e Carlos Artigas. 48 repetições versus 42 de Adolfo. Posição para o rei final. CC Vinícius Grasti. Esse rei. Rei. Muito obrigado, Adolfo. Parabéns pela participação. Carlos, nos vemos na semifinal no próximo sábado. Vamos para o pequeno intervalo e voltamos para mais uma disputa. E vamos para mais uma disputa. ainda no sub-13. Teremos agora Brian Aquino, de El Salvador, contra Oscar Aparicio, também de El Salvador. CC Merino. Vamos ter uma disputa aí totalmente caseira. Posição para o rei inicial. CC Vinícius Grasti. CC. Ok. Prepara. Adivê. E aí, CC Merino. Nosso judô funcional aí, rompendo barreiras e se solidificando cada vez mais em El Salvador. Que bacana, que bacana. Parabéns aos senseis, parabéns aos judocas de El Salvador, que de uma forma sadia, de uma forma educacional, estão mantendo essas crianças ativas, fazendo exercícios, mantendo o aprendizado do judô. E isso é muito bom para a vida delas, para a saúde delas e para a felicidade, porque praticar o judô é uma alegria só. A gente tem aí a participação do Brian e do Oscar. Eu espero que... Eu não vou nem tentar em palavras falas minhas origens espanholas, porque o espanhol é muito ruim. Eu estou negando aí as minhas origens espanholas, mas vamos que vamos. Está acelerando o rádio. Cadê o vigilado? Cadê o vigilado para falar com a gente? CC Vinícius? Pode ir. Vigilado, está por aí, vigilado? Está acompanhando o rádio. Bate, bate. 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 Respira. Se recompõe. Aguardando aí as pontuações. Vigilado não está falando com a gente, porque está falando com os vinhos. Está lá incentivando a garotada. Espera um pouquinho. Vamos dar um tempo para eles respirarem, que eles excederam o tempo ali na execução. E temos a pontuação do primeiro round. Vitória de Brian Aquino. 60 repetições. Versos 43 de Oscar Ataício. CC Vinícius. Para o reinício. Preparar. Pode ir. Começou. CC Vinícius. O Oscar vai ter que aguentar o ritmo aí, se quiser levar a disputa para o terceiro round, né? O Brian, de Timono Branco, ele adotou um ritmo muito forte, muita velocidade nas execuções. E as técnicas que ele tem realizado, está realizando com bastante controle, bastante coordenação. Já o Oscar está fazendo um pouquinho mais lento e ele está cometendo pequenos equívocos na transição do Curia Chivaray para o Curia Chinelo. Então, talvez a arbitragem esteja descontando algumas repetições do Oscar. Ou seja, o Oscar, para vencer esse segundo round, precisa dar uma melhorada na correção. 1, 2, 1 e... E o segundo round também foi para a conta. Enquanto a arbitragem lança a pontuação, vou pedir meus amigos aqui que estão acompanhando o evento, né? Estamos com mais de 60 pessoas acompanhando o evento e 50 likes. Vamos dar um like aí, galera. Ajuda a gente aí. Aperta aí o botãozinho com joinha. Incentiva essa garotada a continuar a disputa. Resultado do segundo round, vitória de Brian Aquino. 61 repetições contra 39 de Oscar Aparicio. Posição para o re-final. E... 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 Parabéns, Oscar. Parabéns pela participação. Brian, se prepara para a semifinal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma disputa. E... 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 Mais uma disputa quarta de final sub-3 da Copa Marista de Judô Funcional, David Guevara de El Salvador e Diego Guilherme da Associação de Artes Marciais Raiel Eta, Pedro Mucu. Posição para o rei inicial, C.C. Vinícius. E vamos lá, C.C. Melino. Mais uma disputa internacional aí. David Guevara de El Salvador e Diego Brasil de Pernambuco Imortal. Pernambuco Imortal sempre muito ativo aqui no chat, sempre muito vibrante. O David está demonstrando um bom domínio do Curea Chibarai e partindo para o Polichinelo e está fazendo dois exercícios com bastante cadência, bastante coordenado. Então, faixa verde. O Diego também está se esforçando bastante, embora seja a faixa branca, está fazendo tudo certinho. Olha lá, o Curea Chibarai dele, o Polichinelo, o Diego aí está dando um show, hein? Está virando bem o pezinho para fazer o Curea Chibarai, está fazendo um desequilíbrio, abrindo e fechando a perna. Poxa, essa disputa está bem animada, porque a gente tem uma diferença de faixas, mas o nível competitivo deles está igual. Você vê? Iniciou-se. Ok? Muito bom. O primeiro round foi para a conta, aguardando a pontuação. O Diego ali recebendo o apoio ali do nosso amigo Fábio, que participou do Solo Drills no Jiu-Jitsu. Esposo aí da Roseane, atleta veterano, que participou de todos os eventos com a gente. Apoiando a meninada aí. E o primeiro round tem a pontuação de Guevara, 63 pontos. Diego, Guilherme, 46. Um round a zero. Vamos para o segundo round, C.C. Vinícius. Preparar. Agir. Agir. Bom, a gente teve no primeiro round uma vantagem de 63 eleições de um David contra 46 do Diego. O Diego, embora ele esteja fazendo um movimento certinho, desde o baralho, do baralho, ele está disputando contra o David, o que parece com ser faixa verde, que é um mundo que domina bastante as técnicas. Já tem essa coordenação bem enraizada, já tem essa coordenação de uma programação de praticada. Então, eu acho que o grande diferencial aí são os pequenos errinhos que o Diego comete, mas o David não erra e tem uma velocidade bem elevada. Isso eu acho que está garantindo um sucesso. Então, falou, cinco segundos para terminar o round. Três, dois, um. E... E o segundo round foi para a conta. C.C. Menino, eu estou muito feliz em ver a execução dos atletas. Todo mundo se preocupando com a execução correta, fazendo o Kuriya Charay com o deslocamento correto, com o Kuzushi, fazendo o desequilíbrio. Está muito bom esse nível de participação. O que você está achando? Eu acho que o judô profissional ensina a manter o controlamento físico, mas ensina também a manter o controlamento técnico e até aprender mais técnicas e aperfeiçoadas. Acho que as crianças todas vão vir. Parabéns. Muito bom. Então, o resultado do segundo round, vitória de David Guevara, de El Salvador. Muito bom. 59 repetições versus 40. C.C. Vinícius Grassi para a salvação final. C.C. Muito bem, Diego. Parabéns pela participação. David, nos vemos na próxima fase, na semifinal, no próximo sábado. Vamos aguardar mais um pouquinho e teremos mais uma disputa dentro de instante. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos aguardar mais um pouquinho. Se inscreva no canal. 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 E numa disputa muito acirrada nesse round. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 para cá, parece bolero. Aí eles manterem o rendimento técnico deles, que é a execução correta do Curitiba e do Curitiba, o que vai pesar nesse round, nesse segundo round é a questão do controlamento físico, ou seja, quando começa a cansar um pouquinho, começa a fazer exercícios menos coordenados e pode errar o movimento. Então eu acho que como tecnicamente eles estão muito bem, tanto o Hector como o Cauã, eu acho que o controlamento físico agora é que vai fazer a diferença para esse segundo. Quem cansar menos, eu acho que leva o round. Vamos ver quem é que vence. Faltam cinco segundos você, Vinícius. Pode ir? E foi-se o segundo round. Vamos aguardar aí o resultado. A equipe de apoio do Cauã atende a detalhe, hein? É, ajustando o judogi, colocando a posição correta para que ele não se atrapalhe. E segundo round para Cauã o Felipe, da Raio Eça, 52 repetições versus 45 repetições de Hector. Vamos para o terceiro round. Se Cauã vencer o terceiro round, ele encerra a disputa e passa para a semifinal. Se Hector vencer o terceiro round, teremos um golden score. Você serve isso, Graça? A gente torce pelo bom judô. A gente torce pelo bom judô. A gente torce pelo menino ter um ótimo rendimento aí, né? Então, como teve empate no primeiro, o juiz do round, o Cauã teve uma melhora significativa. Foram sete repetições a mais, com 52 repetições. Então, talvez a questão do cansaço esteja realmente influenciando o povo porque a gente nota que o ritmo do Hector está um pouquinho mais lento que o ritmo do Cauã. Vamos ver como ele fica agora. E vamos ter se interrompido. Vamos ter se interrompido. que a gente torce também para um golden score, né? Você teve isso, Graça? E foi para a conta do terceiro round. Vamos aguardar aí o resultado dos árbitros. Se Cauã vencer esse round, classifica-se para a semifinal. Se Hector vencer esse round, teremos um golden score. Aguardando a pontuação ser lançada. vencedor, vencedor, Cauã Felipe. 41 repetições versus 34 repetições de Hector. CC e Vinicius Graça para o rei final. CC e parabéns, Dector. Muito obrigado pela participação. Cauã, prepare-se para a semifinal na próxima semana. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma disputa. Vamos para mais uma disputa do Sub-11. Fernando Paulo Lopes de El Salvador e Abel Mitsudi Oliveira do Pará Clube em posição para a salvação com CC Vinicius Graça. Recebe. Ei. Saudação. Saúdo. Fernando. Rebara. Achei. 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 Começou o Carácio. O Fernando. Eu acho que ele Tá na técnica Errado na sequência Acho que ele tá equivocado, não é? O Fernando tá fazendo uma outra técnica Tá fazendo ultimata É Okuri Achi Harai Para pôr em chinelo Isso foi errado Agora ele tá no ritmo Muito bem, muito bem, muito bem O Arthur ele tá fazendo a sequência certinha Conforme o vídeo Para essa fase do temperatório Faltam 10 segundos Esse é o início Ate Travamos aqui o relógio Na euforia de ajudar o Fernando Vamos aguardar a pontuação O Fernando terá um prejuízo aí Do início equivocado da técnica Mas Terá todo o segundo round Para tentar recuperar Vamos aguardar a pontuação Da arbitragem Mais alguns instantes A pontuação sendo lançada Resultado na tela 53 repetições 53 repetições Fernando 13 Vamos preparar Para o segundo round Aí no segundo round Fernando terá a possibilidade De fazer todo o round Com a técnica correta Cecei Vinícius Prepara Cecei Achei Achei Começou o Fernando Do Fernando Do Fernando Do Fernando Do Fernando Do Fernando Do Fernando Parece que o sacrifício Que a família toda Doado lhe fez De mover Sofá pra cá De mover Sofá pra lá Deu certo A família ajudou Ele entendou bastante E está fazendo a técnica Direitinho Do Cunha Chibarai E do Cunhichinero O Fernando Interessante Ele não está acertando A sequência Dos movimentos Ele está fazendo O Cunha Chibarai Com um ou dois passos A mais Mas não está fazendo O Cunhichinero Provavelmente Ele vai ser muito Descontado Na realização Das técnicas Porque ele não está Fazendo o Cunhichinero Ou seja Metade da técnica Que ele poderia pontuar Ele não está atingindo Cecei Vinícius Faltam cinco segundos Para terminar o round Foi pra ponto O segundo round Vamos aguardar O resultado Para ver se Adler Confirma a vitória Bater Vai aguardar O resultado Guardando a arbitragem Fazer corretamente A contabilização Das repetições Considerando as execuções De acordo com o vídeo Demonstrativo Vencedor Adler Oliveira Do Paraclube 48 repetições Contra 17 De Fernando Pou Cecei Vinícius Grafe Pro rei final Saludo final Parabéns Parabéns Adler Aguarda aí Preparando-se Para a semifinal Na próxima semana Pou Muito obrigado Pela tua participação Vamos para um breve intervalo E voltamos Com mais uma disputa Pou Se inscreva no canal 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 E vamos aí Aguardar o resultado Dos árbitros O Pietro tem penteado novo Só com essa competição aqui, hein? Ah, é um penteado novo, hein? É, tá com penteado, hein? A gente como comentar, hein? Muito bom, tá com penteado, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? E aí, tá com penteado, 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 hein? Então, parabéns, Marquinhos! Então, parabéns aos Australians, parabéns aos técnicos, aos NCC spaces que tiverem essa coragem de tiverem essa coragem saindo de um local comum E também fazendo as crianças disputarem o campeonato Parabéns! Conhece que ten является! Vamos aguardar a pontuação do primeiro round! Daniello e o Rosennil do devisione D Aquman erstmal na tela, por favor! Em frente à câmera O Rosemildo parece que está fazendo um big stop No intervalo Ele já pega água Toda a equipe técnica dele Já vai preparando ele para o segundo round E lá vem o resultado Primeiro round Vitória de Rosemildo Judé 44 repetições versus 41 repetições De Daniel Muito equilibrado, muito próximo Tudo pode mudar para o segundo round Pode ser Vai depender dos atletas Vamos ver o segundo round Você sempre inicia os graças Para o início do segundo round Repara E vá o que vá A disputa continua O Rosemildo começou a sequência Não entende alguns pequenos erros Mas aí ele embalou E pegou e começou a executar A sequência de exercícios Corretamente Já o Daniel Ele não teve uma certa constância Nos movimentos E até no próprio ritmo Ele parece bem veloz Mas eu acho que essa velocidade A velocidade do Daniel Está atrapalhando um pouquinho Na caracterização do pulo de chinelo De levantar os braços em cima Acima da cabeça De estender um pouquinho os braços Então acho que essa velocidade Está ridiculando um pouquinho Está prejudicando um pouquinho E Vamos que vamos Vamos aguardar aí o resultado Do segundo round Daniel se recuperando Ali se hidratando No Rosemildo Recebendo aquele apoio Do staff Aguardando aí a pontuação É porque a diferença do final Foi muito pequena Foi de três movimentos Apenas E agora foi menor Um ponto de diferença Vitória Daniel no Lega Um round a um Vamos ter a decisão No terceiro round Muito bom Muito equilibrado Quanto foi o placar Do segundo round Você sembrou? Trinta e oito A trinta e sete Vixe Maria Vamos preparar Para o terceiro round Cessei Vinícius Grazi Preparar Arrime E como é O terceiro round Rosemildo e Daniel É a decisão agora Cessei Vem Muito bacana Essa disputa A gente viu que as crianças Perceberam A necessidade De eles fazerem Dar de tudo Agora Principalmente O Daniel Nesse último round No segundo round Que conseguiu virar E por um round só Por um round só não Desculpa Foi uma repetição Apenas A disputa Está exibitante Muito importante O Rosemildo e o Daniel E o judô funcional Dá essa possibilidade Cessei De um round para outro Corrigir detalhes Do movimento Aumentar o ritmo De execução E essa orientação Que o técnico Do lado dá É fundamental Opa Faltando 10 segundos Dá tudo No par Segue Dois Um Salve O cansaço Começa a demonstrar Um certo desgaste Mãos Aponhar Do joelho São um sinal Forte disso Fica tranquilo Fica tranquilo Que o coração Não vai sair Pela boca Até parece que vai Mas não vai sair Respeita fundo E o cansaço E o cansaço Você faz também O padrão Do movimento Perder qualidade Às vezes Né Ah Exato Final Vitória E o cansaço Posição Para a saldação Final Muito bem Daniel Parabéns pela participação Rodenildo Se prepare Para a semifinal Na próxima semana Grande abraço Mais alguns instantes Com próxima disputa E aí Vamos para a próxima disputa Henrique Ventura da Sport4Kids E Luiz Arthur Da Ryan Lessa Infelizmente O Henrique por uma questão familiar Não pôde participar O Luiz Arthur executará A primeira série Para validar a sua classificação Para as semifinais Cecei Vinícius Graste Receba Rei Saudação Saudação Luiz Primeira saudação Saudação Rei Prepara Regime Vamos Ceceleino O Luiz Está muito feliz Para começar Ele não vem aqui Para cumprimentar não Ele vem aqui para competir O que é isso? E a organização está tirando esse prazer dele Parabéns Luiz Você está muito empolgado aí Faixinha branca Já com todo esse domínio Das técnicas Da movimentação Parabéns Pelo que você está evoluindo no judô E essa competição Sirva de estímulo Para você crescer cada vez mais no judô Luiz Felicidades A você e toda a sua equipe aí Faltando aí 15 segundos Lembrando que como O Fusengasche ocorreu Pela ausência Do atleta Henrique Luiz executará A primeira A primeira Primeiro round Para validar Sua classificação Para as semifinais Dois Um Muito bem Luiz E o stop ali Ativo É bem de stop E de pôr o aluno Isso É isso Vamos aguardar o resultado aí Da pontuação de Luiz Para ele ter a classificação Para a fase semifinal Que ocorre no próximo sábado 27 repetições Saudação final CC e Vinícius Gratti E sim E Saudação Parabéns Luiz Uma semana Para se preparar Para a semifinal No próximo sábado Nos encontramos Um grande abraço Pequeno intervalo E voltamos com mais uma disputa E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Atletas na posição para o rei inicial do CC Vinicius Grassi. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente tem o atleta de judogi branco, faixinha branca, ou seja, talvez um pouquinho menos de experiência no judô, mas está fazendo frente. O atleta agora de El Salvador, que é já em faixa amarela, talvez tenha acumulado mais um pouquinho de experiência no judô. Vamos ver como é que fica altamente indefinido esse primeiro round. Nesse segundo, o que você acha? Está muito equilibrado isso aí. No limite aí, no limite aí, para os atletas definirem como será esse resultado. o atleta de um atleta de um atleta de um atleta de um ano? E aí, vai? Bater. acompanhar a Olimpíada com você, porque os seus comentários estão precisos. Empate no primeiro round. 40 repetições pra cada um. Número da negacena você tem aí, ó? É, eu vou te passar, mas eu vou te falar fora do ar, então. Senão vai ter que dividir com muita gente, né, muito bom. Matheus e Dario aí empataram o primeiro round. 40 execuções corretas pra cada um. Preparar pro segundo round. C.C. Vinicius Grafft. Preparar. Pode ir ver. Vamos lá, vamos ver. Se desempata agora. E aí, C.C. Menino, tem previsão pra agora? Vai, descarga. A minha previsão é de ficar em cima do muro, viu? Porque não dá pra definir nada, não. O Matheus, ele é faixinha branca, mas viveu. Olha, ele é muito aplicado no movimento dele. No pulo de chibarra, na flexão de base, ele faz certinho. O Dario, da mesma forma, ele faz um movimento um pouquinho mais amplo de um lado e do outro. Ele não... é engraçado, ele faz o pulitinelo sem pular muito. Ele faz a apertura e fechamento das pernas sem pular muito. Então, ele economiza, talvez, um pouquinho de gás, um pouquinho de fôlego. Vamos esperar que essa tática do Dario possa resultar em resultado, possa resultar em boas repetições. E o segundo round foi pra conta, já. Vamos preparar aí, recuperar o pit stop ali, ó. Arrumando a faixa, bebendo água. Preparar pro... Terceiro round, que com certeza acontecerá, porque houve um empate no primeiro round. Aguardando os árbitros aí lançarem a pontuação. Vitória de Matheus Cabral. Dois rounds a um. Quarenta e três repetições contra trinta e três de Dario. Preparando para o terceiro e decisivo round. Se Matheus ganha esse round, vence a disputa e classifica-se para sempre final. Se Dario vencer o round, teremos o Golden Score. C.C. Grisos Grasse. E vá. Pode vir? Opa, C.C. Menino, recomeça aí. Vamos ver agora que esse round é decisivo. O Matheus continua muito focado, muito dedicado, muito fiel à descrição do cliente Guarai e do colichinelo. Pode ver. Ele faz com muita atenção os exercícios, estendendo o meu braço, abrindo e fechando a perna. E o Dario também os executa de forma muito correta. Os dois são muito aplicados. Mas parece que o ritmo está sendo maior, está sendo mais intenso na velocidade do que o Matheus. Vamos ver como é que fica aí, porque se o Matheus, como o C.C. Gris falou, vencer esse round também, ele fecha a disputa. Então o Dario precisa dar um gás final aí para poder superar o Matheus. Dario, Vinícius do Cássio, acho que está terminando. Vamos ver. E acaba o terceiro round. Vamos aguardar esse resultado, porque a disputa foi frenética, hein? Vamos aguardar aí quem venceu o round, quem classifica-se para a semifinal no próximo sábado. Boa disputa entre Matheus e Dario. E o resultado? Vitória de Matheus Cabral. 42 repetições versus 27 repetições de Dario. Posição para o rei final. Ok? Ok? Parabéns, Dario. Muito obrigado. Matheus, uma semana para se preparar para a semifinal. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos com a última disputa das quartas de final. e vamos para a última disputa. quartas de final sub-11 leve masculino Angel Tomis de El Salvador e Thiago Oliveira da Dojo Oto Judô do Paraná. Ccene Vinicius Grassi para o rei inicial. Isso que? Hein? Tudo bem? Salvação. Preparar. Mais de menos. E vamos para a última disputa do dia. Dario, o que você achou nesse dia de disputa? O que é que espera a gente aí nas semifinais na próxima semana no sábado? A gente poder ver crianças fazendo algo bom sempre nos deixa otimistas contra o futuro. e eu tenho certeza que essas crianças sendo bem orientadas por todos os seus sessões e toda uma coletividade que pratica o judô de forma sadia para fortalecer o crescimento dessas crianças deixa a gente muito otimista. Eu termino o dia de hoje muito contente em ver essas crianças fazendo o judô funcional, contente pela participação de diversos estados brasileiros e mesmo os nossos companheiros de El Salvador. Fiquei muito animado com o que aconteceu hoje à tarde. Cicê? E vamos encerrando esse primeiro round aí na última disputa de hoje. Cicê, Vinícius Graffi! E o primeiro round foi para a conta. Vamos aguardar aqui a pontuação dos árbitros. Cicê, Marino, eu também fiquei muito feliz. Me surpreendeu positivamente o nível técnico dos atletas que estão participando, sub-11, sub-13, sub-15. Fiquei muito satisfeito. Isso quer dizer que o trabalho dos professores está muito bem executado nos seus clubes. Nesse ano difícil, nesse último ano difícil que a gente passou com a pandemia, mas eu fico bem satisfeito em saber que os professores conseguiram manter suas atividades, mesmo que inicialmente de forma online, virtual, e que o evento do judô funcional dá um estímulo, uma motivação a mais para esse desempenho. vamos para o resultado aí, primeiro round, 68 para a Angel, 58 para a Thiago. Preparando aí para o início do segundo round, você sei Vinícius Graci. Pode ver. Sexta aí, menino. eu ia falar para você que o Gabriel, ele continua num ritmo bem intenso, parece que não houve cansaço no primeiro round, não, parece que no primeiro round só foi aquecimento, hein? Ele continua num ritmo muito bom e fazendo os exercícios corretamente. O Thiago, por sua vez, também está fazendo o exercício direitinho. O lichinelo dele é bem rápido, o lichinelo dele é de bastante agilidade, bastante velocidade, mas no conjunto parece que ainda o Anno está fazendo um pouquinho mais dinâmico que o Thiago. Essa disputa vai ser vai ser boa aí, eu acho que o ritmo do Thiago ele foi aumentado, o Thiago está fazendo as coisas um pouquinho mais veloz, eu acho, eu acho que vai ter empate, hein? Opa! Esse quadro de nove para o céu tem dado certo, hein? Vamos acompanhar aí. Três, dois, um, e vamos aguardar o resultado. Se hidratando, se recuperando, se Anjo ganhar, teremos aí a vitória e a classificação para a semifinal. Se Thiago ganhar esse round, força o terceiro round. Estou fazendo a transmissão, daqui a meia hora. E empate em rounds, equilibrou o CCI, não foi empate, mas 68 a 66, Thiago ganhou o segundo round e teremos um round de empate agora. Esse é um round decisivo. CCI, Vinicius Grassi, preparou, mais de meio. Vamos lá, CCI. Você quase acertou esse empate, a diferença de dois pontinhos ali. Vamos aguardar aí agora como é que vai ser esse round. O que você acha? Então, eu achei que o Thiago ele fez o primeiro round meio que testando, meio que vendo até onde queria. E ele acertou muito bem as técnicas e o último já para o segundo round. E isso fez com que ainda por uma vantagem de repetições pequenas, ele venceu esse segundo round. O Ângel, eu acho que ele está sentindo um pouquinho o cansaço. Eu acho que o ritmo dele diminuiu um pouco, muito embora as repetições estejam sendo feitas com muita correção, bem próximo do que o vídeo pediu para a gente. Pediu para os atletas. mas eu acho que o Thiago entrou bem no ritmo da competição, hein? Vamos ver o que sai do terceiro round. Você se definiu? É isso? Até. Até. Você se definiu? Quantos hábitos tem que fazer? Nós temos hoje fazendo a avaliação em cada atleta? Porque eu acho que é uma... Não é uma... Não é... São... É bastante gente envolvida, né? Para poder valer. Exatamente. As notas, as pontuações são validadas por árbitros e a média dessas pontuações é que dão o resultado final. Para que garantam a fidedignidade à execução. E o resultado saiu vitória de Thiago Oliveira! 66 repetições, mais uma vez muito apertado contra 64 de Ângel Castro! Você se definiu? Graças para o rei final! Esse rei! Posição, Ângel! Rei! Parabéns, meninos! Muito obrigado! Parabéns, Ângel! Thiago, se prepara para a semifinal na próxima semana! Vamos publicar intervalo e voltamos para a nossa despedida! para a semifinal! Vamos publicar intervalo e voltamos para a semifinal! Vamos publicar intervalo e voltamos para a semifinal! Muito alegre com o desempenho dos atletas, reforçando a importância do trabalho dos professores, parabenizando a todos. Agradecer aqui a todos que nos acompanharam, que estiveram conosco aqui, os árbitros, C.C. Merino me auxiliando aqui no bate-papo, nos comentários precisos, cirúrgicos, né? Muitas vezes gabaritando o resultado ali, então eu fico muito feliz. Espero vocês todos na próxima semana, no sábado, a partir das 14h, para as semifinais da Copa Marista de Judô Funcional. Mais uma vez, parabenizando a todos os clubes envolvidos, da Bahia, a Samaca, ao Colégio Marista, a Sport4Kids, a Associação Akira do Espírito Santo, a Academia Yoshida de Goiás, ao Pará Clube do Pará, ao Dojo Alto Judô do Paraná, Vila Olímpica, Paraíba, Chintai da Paraíba, Raia Oeste de Pernambuco, Tigres de São Paulo, e a equipe, o Tim El Salvador, da Academia do Professor Manuel Rivera. Agradecer aos atos aqui presentes, que nos auxiliaram, Vinícius, Lilian, Douglas e Érica, que prestigiaram aqui, e fizeram com muita racionalidade essa avaliação. Obrigado a todos, um grande abraço, e nos vemos no próximo sábado, com as semifinais da Copa Marista de Judô Funcional. Grande abraço a todos! Agradecer aos atos!